A CIDADE NO BRASIL 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 Quando tens muita esperança, perdes o medo e, às vezes, cometes erros. Opa, aí está ela. Oh, com as crianças, o projeto. Inspirado no Darcy Ribeiro. Que maravilha. Eu vou lhe oferecer um livro que eu escrevi sobre jacarese. Eu já pedi, sua sobrinha vai mandar, vou mandar para ele. Ele tem uma monografia sobre jacarese. Ele vai mandar. Olha, só as fotografias. O Iréu. O Iréu. Eu sou Eli. Sou eu. Boa aventura. Boa aventura. O Iréu. O Iréu. O Iréu. O Iréu. O Iréu. O Iréu. Não se livra de mim, que eu vou voltar, hein? Porque parece que eu já estava sentindo o que seria isso em termos de reviver, de emoção e também de seguir em frente, que era isso que o Iréu sempre falava. O jornalista Cristóvão Chevelier, que botou uma nota sobre o lançamento do jornal O Globo, ele falou que um bom filho a casa torna. Hoje, o Boa aventura seus atlantos está retornando à casa que foi dele nos anos 70 e que continua sua. Para mim, é um orgulho imenso estar participando. Jacarezinho marca toda favela do estado do Rio de Janeiro. Jacarezinho está lá no topo. Me desculpa, companheiro de Quim, que eu comprou a história em mão. Mas você sabe que Jacarezinho tem uma história, uma história que fez líder igual o Lineu de Umarém. Boa tarde a todos. É muito difícil começar a falar, porque estou muito emocionado. Eu estou aqui num ato de gratidão. De gratidão a muitos níveis diferentes da minha vida, infelizmente longa, mas cuja aprendizagem social e política começou neste lugar. Eu devo a um Jacarezinho muito daquilo que sou hoje. Já o tenho dito, não é que estamos aqui. E vou-vos explicar porquê um pouco. É evidente que esta sessão hoje só é possível devido a Eladir. Uma querida amiga, solidária e companheira. Fiz um trabalho extraordinário e que eu tive a sorte de estar com ela em Coimbra, com os meus estudantes. E ela vira um restaurante e de repente falar-me que fazia o seu trabalho no Jacarezinho. E eu imediatamente lhe perguntei, e o Irineu? Ah, mas eu conheço muito bem o Irineu. Ah, então pronto. A partir daí eu só tive um objetivo. É receber um convite para vir ao Brasil. Vim para as universidades, mas o que eu queria era estar com o Irineu. Só. E consegui. Isto que estamos a fazer hoje, íamos fazer, mas o Irineu estaria aqui connosco. Foi isso que nós nos comprometemos. Ele ia comigo à Universidade, ao ERJ, ao EPRJ, e depois vinha aqui com ele e íamos apresentar o livro. Porque o livro é desta comunidade e para esta comunidade. De maneira que eu estou aqui num ato grande de gratidão e agradeço muito a vossa presença. Ainda por uma outra razão, talvez ainda mais importante. Porque não é apenas o Irineu. O Irineu é um grande líder. Um homem que nos inspira e que inspirou a vida toda. Inspirou muitos jovens, como vimos agora, que estão aqui a tentar seguir o seu exemplo. Mas é a comunidade no seu conjunto. É a comunidade no seu conjunto que me maravilhou. Porque tudo, aqueles que lerem hoje os mais novos, alguns que estão aqui, até alguns antigos alunos meus, se forem ver os meus livros, o mais importante dos meus livros e da minha teoria está aqui. Foi aprendida aqui. A sabedoria do mundo. Por exemplo, aquilo que eu estudo sobre o valor do que eu chamo ecologia de saberes. Que há o saber universitário, académico, mas há o saber popular, urbano, das mulheres, dos camponeses, dos que lutam nas cidades por uma vida melhor e por um futuro mais digno. Onde é que eu aprendi isso? Ali, ao lado do sapateiro, enquanto ele trabalhava nos sapatos. Ele tinha uma visão completa e ele e outro sapateiro que havia mais acima na rua de Arsir Ribeiro. E ele ficava a conversar porque não havia muitos homens durante o dia na favela, naquela altura. Os homens iam trabalhar. As mulheres é que ficaram. Portanto, era o boterí, era o snooker e era o sapateiro e os lugares de venda que a gente ficava a conversar. Pois, toda a minha teoria nasceu aqui. E isso é que tenho mágoa. Porque eu, quando terminei a minha dissertação, quis voltar aqui, quase para devolver um pouco o meu trabalho. Para lhes mostrar quão grato lhe estava a comunidade por tudo aquilo que a comunidade me tinha dado, tornando possível este trabalho. informei-me, daqui à volta, já em 1974, ou um período muito duro também da ditadura. Nós tivemos reuniões aqui em Portugal que talvez saibam que teve a Revolução Democrática em 25 de Abril de 1974. E muitos que eram, por exemplo, do Partido Comunista, me convidaram, uma grande amiga e uma grande estudante, que me convidou para a sua casa, e eram 40, 50 pessoas, para saber o que é que tinha sido a Revolução. Quais eram os partidos, quais eram as lutas, como é que foi possível a Revolução? Uma luta clandestina em casa dela. Três dias depois de eu sair, ela foi apanhada pelo DOPS e desapareceu. Chama-se Flores Trozenberg. Alguns eventualmente... Torturadíssima, torturadíssima, família destroçada, a sua vida, recompôs-se, estive com ela ainda recentemente, vice-reitora da Unirio, com quem é que eu visitei em 2006 a Rádio Comunitária, com o Pedrinho Strozenberg, o filho dela. Ou seja, a geração da luta continuou no filho. E é esta continuidade que a gente tem que assegurar. Portanto, foi uma vida muito intensa que eu passei aqui. Ensinaram-me a viver. Quero vos dizer que foi uma experiência extraordinária. Fico feliz por não ter perdido essa experiência, por comunicá-la aos meus estudantes e a todos onde vou, e de levar longe o nome do Jacarezinho como uma comunidade de gente digna, pacífica, que não era nada daquilo que os estereótipos lá de fora diziam que era, e que apenas lutava por uma vida decente numa sociedade indecente, numa sociedade excludente. Portanto, nós estamos num período difícil. O que acontece é que os movimentos sociais estão atemorizados. Estão com medo. É preciso reagir. É preciso não se deixar provocar, mas é preciso organizar. E essa organização tem que ser em tempos novos. É preciso juntar a juventude. Muitos dos movimentos sociais envelheceram. E não sabem ainda, por exemplo, a linguagem do hip-hop. Hoje, a melhor canção de protesto, os melhores manifestos de protesto, estão nas letras destes jovens de hip-hop aqui da favela e de outros. É preciso trazê-los para o movimento, para a organização, para a luta. Tenho a certeza que se o Irineu estivesse aqui connosco, ele estava exatamente a concordar comigo e eu nem precisava de dizer nada. Eu só dizia assim. Faço vinhas as palavras do Irineu. Muito obrigado. Pôr em Cipriado. Luta ao terreiro do Paço da Lisboa, capital. Mais uma que há chegada vai despesar da manada. Enquanto a cidade acorda, já está na batalha. Há muito tempo um porcometro, o comboio, o autocarro. Podem-nos faltar a gente, mas não gente ao trabalho. Usamos outros casileiros, outras fontes do povo. Porque a grande sobre o rio, mesmo se o estado é novo, tem nome de um grande herói da história colonial. E ela é mais uma heroína que não me interessa a Portugal. O que é só este barco, o mesmo rio, o mesmo mar. E a manez-me que esta vida foi feita para não ficar. O que é só este barco, o mesmo rio, o mesmo mar. E a manez-me que esta vida foi feita para não ficar. Não é nada. E a manez-me que esta vida foi feita para não ficar. Não é nada. E as mulheres do barco da madrugada, Sinto a fadiga da vida, da faxinha e da feira pesada. Só perdendo o paço, nada, para tudo morrer e da vida. Pronto, a gente agora vai até ao fundo da aldeia, e depois vai entrar aqui a vacaria, onde era a vacaria, e é ali onde as pessoas se devem estar a vir, e agora seja ainda no cedo. Aqui, aqui, aqui à esquerda, tem a casa, onde foi um dos diretores deste aqui, foi um dos diretores da cooperativa. O Elisio, pois, coitado. Está bastante doente também. Inicialmente vim com estudantes para ajudar a cooperativa, e depois cada um foi para o seu lado. Depois fiquei eu. Realmente acabei por ficar membro da cooperativa. E em todas as reuniões da direcção, tenho um arquivo fabuloso, porque eu tomava notas de tudo nessa altura. E, como digo, nunca escrevi sobre isto. Quer dizer, é um dos trabalhos de campo mais ricos que alguma vez fiz. E também com uma metodologia completamente transgressiva, que agora atribulo bastante às epistemologias do Sul, mas que foi treinada aqui. Uma participação, porque começou com uma observação participante, que se transformou em participação, pura e simplesmente. E, portanto, a certa altura já nem fazia muito sentido falar-se da observação, porque eu também era observado, obviamente, não era só o que eu observava. E foi participação praticamente na cooperativa, e depois havia aspectos jurídicos que era preciso tratar. e depois a gente fez a vacaria. Aqui chegámos a ter um galinheiro, que era aqui onde estavam as galinhas, que também começámos. E a vacaria era aqui em baixo. Eu tenho ali dois poemas para ler. Oh pai, vais ler poemas, maravilha! Um sobre a cooperativa, e outro sobre o dia da mãe. Ah, muito bem! Este ano ainda não fizemos nenhuma. Vamos fazer. Mais lá, tu ou eu para ti? . . A CIDADE NO BRASIL 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 É recuperar contra o isolamento, começar a conversar, falar com pessoas, ir lá acima, ir à loja, ir fazer uma coisa, a folhada... Ela até pode ir consigo, mas olha, deve estar orgulhosa, o Pão estava lá em cima, os dois netos, os músicos, uma maravilha, pá. Eu tenho que fazer de nós mesmos, vou para lá. Qualquer barulho... Ia-se ter ido, pá, é uma questão de... Isto agora é recuperar a futebol. Não, realmente ficar lá à frente ao Pilar Mora que é muito barulho. Ela está mais atrás. Ô Betta, nem verde. Estás ótima, já está bem. É uma cooperativa hoje, pá, não tem grande atividade, mas tem atividade cultural, tem o Quim, com as suas medicinas alternativas, a agricultura biológica, é uma tradição que toda esta gente mantém, de vida saudável, das caminhadas, disto, que estão organizadas. E aquilo que eu agora propus, que é um bocado isso, quer dizer, eu acho que nós somos um símbolo, o 25 de Abril, o Barcoço é um símbolo. Toda a gente teve uma grande curiosidade aqui para o Barcoço, precisamente porque era a cooperativa aqui, no centro do país, que não fazia reforma agrária, que não havia reforma agrária aqui, porque eram todos camponeses com terra, mas que iam pôr as coisas em comum e iam trabalhar em comum. E eu acho que agora foi a minha sugestão, é, por um lado, fazemos mais atividade cultural, fazemos mais articulação com outras organizações que estão por aí. Mas acho ótimo, é gente que se mantém progressista e que está aí e que vem aqui a uma festa da cooperativa. Isto é o Portugal profundo, quer dizer, é o Portugal que mantém uma vitalidade. É interessante, toda a gente está muito preocupada, mas pronto, estão aí. Alguns tiveram alguns acidentes, mas recuperaram também, produto do grande avanço que teve a social portuguesa. A gente tem estado a correr muito bem, ontem teve uma reunião com os movimentos sociais, porque o movimento é muito difícil. A barragem dos mídias é horrível, está a tentar liquidar isto e vai, provavelmente, conseguir. Toda a gente, com muito desânimo, esteve até às 11h30 com eles vários movimentos de São Paulo. E foi bom estar-lhes a dar força, energia, vamos embora, isto tem que ser... Acho que a gente tem que ir resistindo, tem que estar com boa disposição para desistir. São muitas atividades agora que nós vamos ter. E depois também as, enfim, o ato criador, depois é o ERJ, no dia 4. É o OPMS agora, não? É a OPMS agora, não? Espera aí. Agora vamos sair. Oi, Giovanna! Não me engano! 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 O Alice é um grande projeto europeu que eu dirijo, financiado pelo European Universidade de Cancel, que é a maior instituição de financiamento de pesquisa deste tipo na Europa, o mais competitivo, trabalhando ao meu lado 22 pessoas de diferentes países, e é que estamos a fazer pesquisa em países do sul, a partir de uma perspectiva epistemológica nova, que vai trazer exatamente toda a riqueza do sul antiimperial, onde as crianças têm o direito de chorar e os cães no espaço público, e onde nós vamos procurando que desta confusão, desta criatividade que também há, deste aparente caos, que não é caótico, mas que são experiências que podem vir a ser úteis para aquelas pessoas, grupos sociais mais bem instalados na Europa, que prensam que não têm de aprender com a experiência dos países do sul. É um trabalho, acima de tudo, pedagógico, para levar os europeus, de uma maneira convincente, que têm tudo a ganhar, a aprender com experiências interessantes, inovadoras, criativas, transformadoras, que ocorrem por todo o mundo e, sobretudo, no sul global. Todo este trabalho que a gente tem vindo a fazer, identificando experiências democráticas, locais, formas de deliberação, nos campos e nas cidades, que não entram no cânone da democracia representativa, são mais bem formas de democracia direta ou democracia participativa que vamos documentar. Eu penso que isso também é muito importante. Como também é muito importante todas as outras economias, aquilo que às vezes costumo chamar, e fechamos nos meus textos, as zonas libertadas do capitalismo, as comunidades urbanas, as hordas urbanas, as formas de economia da reciprocidade solidária, social, assente nas ideias da troca direta, nas moedas locais, naqueles que procuram, de alguma maneira, não estar sujeito ao mercado, ao mercado que, em certos domínios, é extremamente, não só redutor, como também justo e, até por vezes, pouco saudável, como se trata no domínio da alimentação. Portanto, estamos a descobrir, a esse nível, muitas aprendizagens que, depois, se repercutem em outras áreas, na área da dignidade e dos direitos humanos. Não é a concepção eurocêntrica dos direitos humanos que nos molde, são concepções da dignidade, como, por exemplo, a luta pela água, a luta pela terra. Temos muita inovação também ao nível dos Estados. O Estado é, hoje, pode ser um aliado, pode ser um inimigo, não é o Estado que vai fazer a emancipação ou a libertação, mas ele pode ajudá-la ou pode impedi-la. Neste momento, cada vez mais, o Estado impede. Aqui estamos no Brasil, onde talvez seja o país que mais rapidamente passou, do momento em que o Estado parecia um aliado, para um Estado que parece mais um inimigo. Há contextos em que eu tenho que me centrar mais no conhecimento científico, na análise que é a metodologia científica, a informação que eu recolho, sobretudo, quando a ciência é utilizada para causar surpresa e choque. Por exemplo, que nós, através do trabalho, que nos chegam das pesquisas sociológicas, das investigações que a gente faz e que nos podem permitir dizer isto que se entende e qualquer pessoa entenda, que em São Paulo há 1 milhão e 500 mil bolivianos a trabalhar trabalho escravo no setor testem, no setor do vestuário. Isto é um dado de um trabalho sociológico que, no entanto, impacta e que pode ser útil àqueles que lutam contra o trabalho escravo. Portanto, é a capacidade que nós temos de conhecer esta realidade e, depois, a integrarmos com outras realidades, que eu penso que tem que ser a Ecologia dos Saberes. E a Universidade vai ter que se abrir a tudo isto. Seria uma grande lição para estudantes, por exemplo, do nosso doutoramento de pós-colonialismo, algumas aulas serem dadas aqui, por exemplo, onde os nossos estudantes, muitos deles negros, podiam ver aqui muito mais sangue dos seus anos passados, que eu sou capaz de não ver, mas sempre me habituei com outros olhos que veem outras coisas, os olhos pintuais dos povos indígenas ou dos povos quilombolas, que podem ver nestas pedras o sangue negro, o sangue dos escravos. Tal e qual como não nós, na Quinta das Lágrimas, somos capazes de ver umas algas vermelhas do sangue de Dona Inês. Pois bem, aqui eles podem perfeitamente ver o sangue dos escravos que são os seus antepassados. O que vale a pena continuarmos esta luta difícil de estudar para transformarmos a nossa sociedade? Começámos muito marginalmente, mas devido ao meu perfil alto, de facto. Também dentro da universidade convencional, eu fui lançando a semente da inquietação nas universidades convencionais, neste país e noutros, no sentido de que elas deveriam abrir-se ao conhecimento popular, deviam fazer a ecologia de saberes. E portanto, nós temos hoje no Brasil, na Colômbia, na América Latina mais do que noutros continentes, devo dizer. Talvez foi aqui que trabalhámos mais. Nós temos já universidades que estão a fazer o que eu chamo de extensão ao contrário. Em vez de levarem o conhecimento apenas para fora da universidade, estão a trazer para dentro da universidade os mestres de cultura popular, os médicos populares, os advogados populares, os sábios populares. E isto está a criar um enriquecimento extraordinário às universidades. Construímos coletivamente conhecimento. Fizemos a ecologia de saberes. Ate Atei Os prédios, a especulação urbana é uma coisa incrível. Só agora é que vim. A gente estava discutindo isso ontem, porque eu fiquei no... Está nas costas do coisa. Eu não tinha visto porque eu vim de noite. Ou quando vim aqui, eu não reparei. Estão mesmo nas traseiras. E parece que vão ser construídos 100 prédios ao redor. 100. O PMS foi exatamente criada para que nós pudéssemos fortalecer as nossas capacidades de lutar neste conflito. É um conflito cada vez mais sério, duro. Porque é um conflito em que fontes de poder muito graves, profundas e muito poderosas, neste momento, se conjugam quase de uma maneira sem precedentes. Por um lado, o capitalismo. E agora há aqui estes edifícios. A especulação imobiliária de que o Rio, neste momento, é uma das grandes vítimas devido aos grandes eventos que aqui se realizaram. O colonialismo continua a criar racismo, discriminação contra as populações negras que dão bolas, contra as populações indígenas. E o patriarcado, que continua a vitimizar as mulheres, os trans, o LGBT, qualquer opção sexual, e as mulheres em geral. O PMS foi criado para fazer duas coisas. Por um lado, para tentar mostrar que o saber não está dos universitários, das universidades, dos académicos, porque todas as pessoas sabem. Não há ninguém ignorante. Sabem e há diferentes saberes. E na nossa sociedade valorizamos uns e não valorizamos outros. E com isso comete-se muito erro, comete-se muito crime, muita destruição de grupos sociais, de experiências sociais, de vidas, formas de sociabilidade, que são a grande riqueza do mundo. Que não é só apenas biodiversa, mas também é humano-diversa, é demodiversa, é muito diversa, mas, obviamente, os nossos cánones de conhecimento impedem-nos de ver essa diversidade. A segunda ideia foi que os movimentos têm muito preconceito uns contra os outros. Estão muito divididos, estão fragmentados e, portanto, cada um pensa que a sua luta é mais importante que a outra, que a sua pauta é mais importante que a outra, e isto, naturalmente, é o que impede a união. O capitalismo uniu-se ao colonialismo e ao patriarcado, os movimentos continuam ainda divididos em movimentos contra o capital, contra o racismo, contra o patriarcado, e não se unem. E isto, em meu entender, paralisa-nos. A UPMS é um pouco isso. Esta que estamos a organizar, já lhes perdi o conto, mas desde 2013 organizámos em todos os continentes, desde a Índia, a Moçambique, ao Brasil, à Argentina, a Portugal, à Espanha, são todas elas diferentes, como esta vai ser diferente. A UPMS da Casa de Pontal é a primeira em que o tema da cultura é o tema central, e que trouxemos realmente, como nunca, um conjunto maravilhoso de ativistas da área da cultura, da arte, do grafite, do breakdance, dos funk, de todas, a luta da arte pública nas nossas cidades, do teatro, do teatro de rua, e de todos aqueles que fazem da cultura, não apenas o domínio do simbólico, o domínio da arte, mas que estão conscientes que, também, quando falamos da cultura, falamos de economia política, falamos de um projeto de país, porque nós não podemos ter uma cultura livre, independente, crítica, num país dominado pelo agronegócio, pela mineração e pela destruição do nosso país e do nosso planeta. Portanto, a cultura aqui é um grito muito forte, no sentido de nos revoltarmos contra um pensamento único e um modo de desenvolvimento, que realmente não é um desenvolvimento, é da destruição das populações, de expulsão dos camponeses, quilombolas e indígenas, e que nos vai levar até ao final a cultura, está a assumir o lugar central neste país, porque não quer ficar confinada aquilo a que a modernidade ocidental condenou a cultura. A cultura é um espaço à parte que não tem nada a ver com a política e que não tem nada a ver com a economia. Não. O PMS está a demonstrar que a cultura tem a ver com a economia, tem a ver com a política. A política é de alto nível e a discussão económica é de alto nível. Só que muito para além daquilo que os economistas e os políticos pensam. Hoje são os indígenas, amanhã são os quilombolas, depois são os trans, depois são os ecologistas e depois são os direitos da democracia e depois são as mulheres. A criminalização do protesto, ela não é para proteger apenas contra as manifestações ou o protesto indígena. É o protesto daqueles que querem que o Inter continue a ser um clube de futebol popular, é aqueles que querem que a sociedade se defenda da especulação urbana que nós temos aqui e sobretudo que se vão manifestar em Brasília. Porque a lei diz que sempre que a segurança dos Estados esteja em causa, o ato é um ato terrorista. Portanto, qualquer de nós pode amanhã com uma bandeirinha em frente do Palácio do Plano Alto ir para a prisão porque é terrorista. É esta a situação em que a gente se encontra. E eu penso, devo-te dizer, que depois destas primeiras horas e o primeiro dia, aqui na UPMS eu cheguei à conclusão que os movimentos sociais estão a dormir. Porque se nós não lutarmos neste momento, amanhã será demasiado tarde. Eu me chamo Concita, sou da etnia Xerente, mas eu moro na etnia Gavião desde criança. Sou mãe, sou avó, sou filha, sou mulher, sou do movimento indígena. Nós somos os povos originários dessa terra. Quando chegaram aqui os nossos dominadores, nós éramos mais de 4 milhões. Hoje nós somos 900 mil. Fomos reduzidos a 900 mil num território demarcado. Alguns outros não, outros em processo de demarcação. E o que foi demarcado para muitos pode ser muita terra para pouco índio. Para nós é pouca terra. Porque a gente não mede a terra. A gente não tem limite dessa terra. E eu gostaria de pedir a vocês que olhassem para nós, que olhassem para os povos indígenas. Porque a partir desse olhar está a vida de vocês. Vocês não acreditam. O que a gente está pedindo é um pedido de socorro. A gente está pedindo. É um pedido de socorro. A gente não põe dentro do governo. Para chorar na terra. Eu sou a palavra em Os Prestes. E aí, J nutrei um pedido, Boa tarde a todos, gostaria de cumprimentar o professor Boaventura Estoura Santos, dizer que mais uma vez é um prazer estar com o senhor, nós estivemos juntos lá em Colimbra, nós vivemos em tempos difíceis porque existem, no âmbito dos três poderes do Estado brasileiro, expedientes que visam retirar os direitos dos povos indígenas. Na semana passada foi aprovado no Congresso Nacional o relatório da PEC 215, que é uma proposta de emenda constitucional que visa transferir a competência para homologação de teres indígenas tirado do Poder Executivo e passar para o Congresso Nacional. Nós sabemos que o nosso Congresso Nacional é extremamente retrógrado e temos apenas a convicção de que, se isso acontecer, nenhuma terra indígena nesse país será remarcada. O atual governo federal optou por um modelo de desenvolvimento em que não contemple os povos indígenas, muito menos as comunidades tradicionais, onde os povos indígenas, as comunidades quilombolas, os demais movimentos sociais são vistos como um empecilho ao desenvolvimento. Sou o Luizinha de Maraná. Eu moro na Vila Autógrafo há mais de 20 anos. O meu centro espírita, ele está lá há mais de 20 anos. A Vila Autógrafo, ela foi construída lá há praticamente 40 anos. Então nós temos um país que diz que não é racista, mas que, ao mesmo tempo, diz que o índio é incapaz. Ele é um ser humano como nós. Ele diz que nós temos uma educação em que coloca-se o negro como um ser inferior, o índio como um ser inferior. Onde é que está a evolução de uma sociedade enquanto se pensar isso? Eu não sei. Eu sou publicador de comunitários da Maré, tive que passar três vezes fora da Maré, porque o Exército me proibiu de fazer comunicação comunitária, porque eu estava falando demais. E falar demais significa denunciar esse território, que durante um ano e cinco meses recebeu a lei de garantia e ordem, o GLO, assim como o Haiti. Como se o meu território estivesse em guerra. Só que o meu território, este tal território chamado favela, não está em guerra. Essa guerra é uma guerra inviocada. Eu não tenho armas na mão, a não ser a minha voz, a não ser me ter meios de comunicação comunitária, como rádio, como jornal ou como TV. Veículos de comunicação comunitária, que lutam pelos direitos à liberdade de expressão, que são fechadas, assim como a unidade de polícia participadora chega nas favelas. E de participadora não tem nada. Por que que na Maré, durante um ano e cinco meses, a gente teve um soldado para cada 65 moradores, mas eu nunca tive, em 30 anos, em 60 anos de Maré, um professor para cada 65 moradores. Eu nunca tive um médico para cada 65 moradores. A nossa cultura é criminalizada, o nosso funk é criminalizado. A classe que mete adora o nosso funk, mas eu, quando fizer o funk, faço o meu funk, na qual eu sou doida, porque dirigindo a obra é extra-facante. A gente faz parte de um território onde a gente aprendeu a conviver, já que a gente não teve que ver com a cidadania. Isso não chegou ainda para a gente. Olha o pé, 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 olha o pé. Então, eu gostaria de discutir a questão do pedido da Baleia, de pensar a criminalização. E eu gostaria de pensar a criminalização a partir de um ator-chave, a primeira que eu fiz, do belíssimo cenário, que é o Lado aqui, esse é um editor lotado, com a multiplicidade de faixa etária, o parlamento de público social, isso é belíssimo e, inevitavelmente, esse é o papel de fazer uma governatura capaz de trazer tudo de si, uma multiplicidade de movimento social. Então, acho importante, nesse cenário, a gente discutir essa lógica da criminalização com o papel do sistema judicial. Se eu nomeio, você como meu inimigo, e a como o Gustavo está nomeando essa juventude, eu vou, para garantir a sua criminalização, eu vou, inclusive, romper com diversas tradições. Eu vou romper com a tradição da presidência de homicídia, porque você já entra, foi mobilizado. E aí, eu acho que é extremamente necessário que a gente se mobilize contra algumas medidas legislativas. As falas aqui já mostraram como esse congresso vai estar levando os direitos indígenas, e é assustador. Nós temos um congresso fundamentalista, que agora atinge o direito da mulher, e não é uma questão menor a questão do aborto. Porque, à medida que a gente está querendo aprovar, significa dizer que uma mulher vítima de uma eleição, ela não vai ter aquilo que afundar, que é um cabo de direito. Cuidado em dizer o problema do seu bem-estar. Então, a luta nossa, ela ainda é bastante longa, mas eu também me encontro muito feliz por estarmos aqui nesse momento, e ao lado do professor Alô Aventura, que é o sociólogo que hoje nos traz, ele com as suas observações, seu trabalho, que coloca sempre à disposição dos movimentos sociais, principalmente os movimentos sociais da parte sul do nosso planeta, que sentem a cada momento o quanto de um norte hegemônico quer nos atacar, o quanto que nós temos que lutar pela frente, eu quero agradecer estar aqui e dizer que muito ainda temos que seguir, principalmente como advogados dos movimentos sociais. Muito obrigada. Você vai para o posto da Renato, né? Você vai para o posto da Renato, né? O da Renato. Foi onde é que nós sim, eu nem vou lá. Estou maravilhado pelo texto que estou mandado. Com esta mara-funda das minhas atividades, não posso deixar de perder as prioridades. Já fui ler, ou vi que era, estava maravilhado. Acho que foi uma coisa... Estou muito feliz. Mas tirei uma... Põe no filme que eu quero estar, o Giovanni, foi uma... Além do trabalho, e a fé do meu pé ameaça, aquele texto. Obrigado. A pessoa fala tanto na questão das gravidades. Claro, a bola não. Inclusive, o Marcos Vilei só trabalha. Um cansaço. Mesmo as coisas que teve cadeado no início da semana, conseguiu tudo. Ah? Tudo. Também tenho uma equipadora, mas... É verdade. Não pode. Não, vocês são fabulosos. Relaxa-me, ajuda-me, dão-me confiança que posso vir para a frente. Ao contrário, Pedro, estou a olhar muitas vezes para vocês. E dá-me para o final, eu estava a falar hoje, e vi a cara da Raquel a cenar. Estava a gostar. Mentira! Ela deu uma olhada agora. Que moça, senhor, que alegria, meu Pontejano, é mesmo? Estou a ver a teoria novela, e ver o meu papel de mim, pô. Não, já estou instalado, pô. Que maravilha, de volta é que você tem, pôrra. Já me tinha falado que isso era uma maravilha. Na vida é melhor. Não, o Fabinho está, o Fabinho é de Ponte Seguro, mas agora ele está em Marisa. Cá estamos nós na nossa segunda aula. Vamos cumprir o programa que nos é habitual. Nós fazemos agora a nossa aula. depois haverá às sete horas o lançamento do livro A Justiça Popular em Cabo Verde. Um livro que também tem uma história, que eu não vou contar agora, que é para vocês irem lá. E depois, naturalmente, vamos ao casarão, ao restaurante, e portanto conto convosco o Sr. Carlos. Da alta qualidade desta cidade, a Lisete, que é a sua esposa, está a fazer o trabalho para concorrer à Ordem dos Advogados no Brasil, não está cá a Lisete, e tem cá uma empregada que trabalha com ele, mas foi submetida a uma cirurgia, de modo que, se for preciso, se calhar levar coisas da cozinha para a mesa, espero que todos nós nos voluntariemos. Muito bem. Então, o tema de hoje tem uma pergunta provocatória. A pergunta é para que servem as Constituições e, portanto, para eventualmente poder responder que, tanto que servem muito, servem pouco ou não servem nada. E vamos assistir a novas Constituições neste período. Constituições de transição democrática, que é a Constituição Portuguesa, de 1976, e a Constituição Espanhola, de 1978. E a Constituição Portuguesa é a mais interessante neste sentido. Porquê? Porque é uma Assembleia originária. Isto é, é uma, como vai depois ser a do Equador, são Assembleias que são criadas para fazer uma Constituição. Porque a ideia é sempre, e vocês têm, aqueles que são do Brasil, assistem muito bem a esse debate, se se quer fazer uma nova Constituição ou reformar a Constituição a partir dos Parlamentos que existem, não haverá nunca reforma nenhuma. Uma das respostas progressistas, vamos entender, ao contexto em que nós vivemos, quer na Europa, quer na América Latina, é exatamente a resposta de uma profunda reforma política. Tem um começo, muito luminoso, aliás, com a Constituição da Colômbia, em 1991, que também é uma Constituição originária, e, portanto, ela aponta para um novo constitucionalismo, é naquele momento em que grupos armados renunciam às armas mas e entram na luta política, depois temos a Venezuela, depois vem o Brasil do Lula, e nós vamos assistir àquilo que o Lula chamava uma social-democracia à la americana, à la latino-americana. Algo diferente, como sabemos, porque não assenta em direitos universais, mas em políticas compensatárias, mas que vai fazer uma redistribuição de riqueza extraordinária. Simplesmente, esse modelo está neste momento em crise. E esse modelo está em crise fundamentalmente pelas mesmas razões que está em crise o sistema europeu. A social-democracia exige condições de sustentabilidade e essas condições de estabilidade têm que estar assentes, sustentabilidade têm que estar assentes no modelo de desenvolvimento que garanta à partida a tributação dos mais ricos. O que nós temos que assistir é que a social-democracia foi um pacto entre o capital e o trabalho em que o capital aceitou ser tributado e fortemente tributado. A pouco e pouco fugiu a esse pacto. Quando fugiu a esse pacto o Estado entrou obviamente em declínio e o povo vai para casa porque tem a sua Constituição. No momento em que o povo vai para casa a Constituição deixou de ser dele. Deixou de ser desburocratas, deixou de ser, passou a ser desburocratas das elites que controlam o poder e portanto o processo de desconstitucionalização que começa. É possível criar uma nova forma eu estou no domínio utópico sem pedir desculpa a ninguém. É uma nova dialética diferente bastante diferente da doutora Inegre da relação entre o poder constituído e o poder constituído. Que não é propriamente a insurgência na rua das grandes multidões mas é uma forma de democracia participativa avançada que faça com que a luta pela Constituição que mereça apenas ser defendida não termina no dia em que ela é promulgada começa no dia em que ela é promulgada e só assim é que é uma reforma política. Só assim ela pode fazer aquilo que são para as epistemologias do Sul os três grandes objetivos é lutar contra o capitalismo o colonialismo e o patriarcado e por isso democratizar descolonizar desmercantilizar e despatriarcalizar tudo isto é sem pedir desculpas a ninguém utópico mas a alternativa à utopia é a guerra total e agora naturalmente aqueles que quiserem podemos ter um período de marco. A crítica dos partidos tem que ser feita com um certo grão de sal ou seja eu não me encontro neste momento outra forma política democrática que não inclua partidos o que eu me recuso é pensar que os partidos têm um monopólio de representação política tem que haver presenças coletivas tem que haver movimentos sociais tem que haver organizações tem que haver democracia participativa dentro dos partidos. Sugestão do professor José Geral dava e um para mim também foi o primeiro livro que eu li foi pela mão de Alice como é que se chama você? Gabriel eu não quero então você como é que se chama? muito bem utilizamos muito senhora estamos aqui mais uma vez na Almedina para apresentar mais um livro do professor Boa Ventura Sousa Santos a primeira foi o direito dos oprimidos foi também aqui apresentada há algumas semanas hoje estamos aqui com justiça popular em Cabo Verde mais uma vez estas obras vão ser apresentadas de uma forma que eu acho e acho que vocês partilham da mesma opinião que é de uma forma única ou seja apresentada por alunos grande responsabilidade para a professora não para os alunos o Rodrigo tem uma coleção de fotografias eu estoures a goat é o amor eu estoures acaba eu estoures garante eu estoures eu estoures eu estoures ricada hoje eu estoures sessento não para os alunos eu estoures converting a dong A CIDADE NO BRASIL 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 Neste momento É para lá caminhamos E isso não é bom? É horrível Estamos a caminho Eu não sei discutir Sabe, sabe, já explico sim Estamos a um caminho Em princípio, de uma ditadura A gente já veio de uma Há 41 anos Mas é pior Agora é pior Você está a dizer o mesmo que o Ventura dizia ontem Em que ele dizia que há o perigo Perante esta situação De um populismo Que no fundo é a ideia De haver uma ideia que vamos expulsar os políticos Vamos criar um novo regime, um novo Estado E o que o Ventura dizia não É que nós temos que pegar esta democracia que temos Aprofundá-la Mas o grande perigo É o populismo É as pessoas acharem que não há contradições Gente esquerda, direita E que temos que ser todos Contra o mesmo mal Mas isso, sermos todos contra o mesmo mal Aconteceu Quando foi nos anos 30 do Hitler Aconteceu nos anos 20 na Itália Ou seja, acontece que cria-se um regime Tão homogéneo Tão consensual Que não há Não há democracia Nunca mais na minha vida eu senti tanto medo Ou seja, a educação não é isso A educação não pode ser isso Eu sabia que se eu falhasse a tabuada Bum 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 De 60 Até 65 66 E depois colecionei muito Depois de 25 de Abril Estes eram livros do meu tempo de afetar direito Que vieram para aqui E depois estão aqui livros Alguns do século XVI, XVII Foi uma boteca preciosa Que não está nada tratado Mas são livros realmente Maravilhosos Obras do Plutarco Vai aqui a ver 1803 Tito Livro Os Diálogos de Tito Livro Entre Tito Livro e Ednibó Isto é uma preciosidade Impressa de Coimbra 1803 Aqui tu vês todo o sistema da Serra Desde Coimbra, Serra da Olosã Até à Serra de Estrela Se for lá acima no meu quarto E a baranda Isto é belíssimo Mas com estas Estas trapadeiras É que eu trabalho Eu não tenho computador Que fui levado para Coimbra Mas é que eu trabalho Aqui no Itália Eu tenho as condições todas Agora Ali é o travinho Onde está a televisão Lá adiante Aquilo é o pico do Piodo Depois vai para aqui E em dias claros Tu vês a Serra de Estrela Lá adiante Portanto isto é uma É a última casa Mas ali as coisas É muito bonita Porque não é É uma paisagem serena Não é dramática Não é? É muito verde São milhares de verdes Eu tenho agora Quando fiz o prefácio Dos livros Da Sociologia Crítica do Direito E quando do meu janelão Vejo um vale Que é um vale suave É um vale doce Com muitas formas macias Assim de um corpo de mulher Deitado Bonito Se vocês ficarem em branco Que é aquilo que eu penso Já são dois anos em seguida Sem vocês por marinar Se isso acontecer falaremos Se isso acontecer falaremos Boa viagem E oi que vais andar a apertar o cinto É que vai ficar Obrigado Há jogos hoje ou é amanhã É amanhã não é? Tem que ser dos animadores Isto é uma maravilha Isto é uma maravilha Isto é uma maravilha Ainda bem que a tua mãe quis Se senão não tínhamos o Bruno Pá Pá Só gente com histórias maravilhosas Que são pessoas fortes na vida Que muito lezam É isso mesmo E só gente boa Faz boa ciência Para a nossa família Que é o que é? Atenção Em Brasília Atenção Não tem o que é Para a nossa família Para a nossa família Vamos lá Bom dia. 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 do IMF em Zoom, e depois temos a reunião dos EUA. O que é a viagem para Londres? Esta viagem para Londres e este momento em que estou aqui tem umas características um bocadinho diferentes das outras viagens que eu tenho feito através do projeto Alice. Em regra, normalmente, as viagens que têm acontecido, têm decorrido ou de conferências em que eu vou apresentar alguma coisa, alguma coisa do meu trabalho, de coisas que foram desenvolvidas no âmbito do projeto Alice, ou então alguns encontros e oficinas da Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Hoje estou aqui, neste momento, um bocadinho mais tranquilo porque, na verdade, eu vim para acompanhar uma discussão que vai acontecer amanhã numa Summer School, no King's College, sobre os 20 anos de uma das publicações principais do professor Boventura, que é autor de A New Legal Common Sense. E eu acho que vai ser um momento muito importante e pode vir a trazer alguma reflexão muito interessante porque foi um trabalho publicado há 20 anos em que, embora já existisse o conceito de Soule e já existisse toda a crítica à ciência moderna e a crítica ao direito moderno, ainda não se tinha constituído o conceito de epistemologias do Sul e as epistemologias do Sul ainda não tinham sido teorizadas enquanto tal. Ainda não havia uma série de conceitos que vieram a desenvolver-se já nos, se calhar, nos últimos 10 anos. A grande pergunta que ele fez na altura, que é se pode o direito ser emancipatório, como é que se responde a esta pergunta a partir dos desenvolvimentos que ele fez já nos últimos 10 anos com as epistemologias do Sul? Eu não falo nem sobre a emancipação em todos os dias. Eu falo sobre a emancipação e liberação. Eu não acho que nós podemos ter apenas um modelo geral de emancipação. Essa foi, novamente, outra forma de distanciar a me distanciar das concepções do marxismo do sul. Eu acho que existem diferentes maneiras de liberação. Eu acho que, por exemplo, o conceito de dignidade foi um bom conceito muito bom e, por exemplo, o conceito de dignidade é um conceito importante. Eles não falam sobre o socialismo. Os indígenas nunca falam sobre o socialismo. Eles também falam sobre... Peasants não falam sobre o direito de humanidade. Mas dignidade é um conceito muito importante. É importante no West, porque, em fato, o direito de humanidade é um narrativo de dignidade, muito bem. Dignidade aparece no Corão, muito bem. E a dignidade é um conceito importante dos indígenas cosmobisões. Então, são maneiras alternativas de olhar para isso. Então, a resistência é o movimento para a emancipação, ou a emancipação. O problema em nosso tempo, Opan, é que nós sabemos muito melhor o que não sabemos do que queremos saber. Isso significa que nós sabemos que nós refusamos uma sociedade baseada sobre a concentração de riqueza, sobre a destruição da natureza, como é agora. Mas nós sabemos muito bem o brilho de outra sociedade. E é por isso que é tão fácil para os conservadores dizer que há uma alternativa. Porque, na verdade, o pensamento crítico não está proporcionando uma visão alternativa de uma sociedade. Eu tenho que confessar isso. E é por isso que o World Social Forum é que o outro mundo é possível. mas não define o mundo. e parece-se assim. É claro que o Dia fez falar isso horrível e depois a lhe e a olhar. E a olho para você. O que? Eu só quero você. Porque eu quero te dizer. O que é o seu nome? Porque eu quero falar aqui. Eu quero falar aqui. O que é o seu nome? O que é o nome? é dizer, uma suposição de Deus, suponho que te descarte. As perspectivas de justicia e de dignidade global. Estou muito agradecida pela convicção de estar aqui. Especialmente porque a poesia que eu escutei hoje com a tarde, de tão maravilhosa nos deixa o sentido de desconforto de que há algo que está profundamente errado e que não nos acordamos com o que passa a começar. A guerra tem esses momentos também de beleza, que se mostra a humanidade dos amigos, dos que não estão próximos de nós, que não nos conhecemos, mas nos dão a mão e nos dizem que vale a pena continuar, que há um dia que o seu sonho vai tomar forma, não sabemos qual vai ser a forma, mas tem que continuar com esse sonho sobre a liberdade. Porque isso é o que nos transforma a nós nosotras e a humanas. É quando olhamos ao outro e transformamos a sua luta em nossa luta. E por isso, de hoje, eu não sou de Sanara, não sou do Sul, mas estou em nossa luta, e vamos seguir. Muito obrigado. 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 Estou aqui muito emocionado, porque talvez não seja muito conhecido de alguma maneira como cientista, científico social, mas conheço um poeta. E hoje por dia me sinto mais como poeta e uma emoção de compartilhar as experiências vistas a partir de outros dias, que vão muito mais atrás do que as ciências sociais podem fazer. E é dessa dificuldade de expressar as emoções que partem. Porque estamos aqui na Europa, em um momento em que já não sabemos muito bem como vai ser o futuro da Europa. E não sabemos muito bem porque talvez não sabemos o passado da Europa. Ou seja, nos temos olvidado activamente do colonialismo porque pensamos que já passou. Quando olhamos nos periódicos, o que acontece no Mediterrâneo é uma acção das mafias. Ou seja, são os mafiosos responsáveis por as muertes. E não o colonialismo europeu que já desestabilizou muitos países. onde a gente desesperada querem sair, para quê? Para ter acesso a uma vida digna como nós. Nada mais. Não sendo possível, esses países, a mínima dignidade humana, desesperados, ninguém vem por sua vontade. São viagens forçadas. Então, eu penso que temos que trazer essas questões, esses passados e esquecimentos, essas ausências, transformadas em emergências e esse espaço artístico que Federico Guzmán criou, é uma emergência. A necessidade de lembrar, se faz possível, de esta maneira, um edificio de liberação, de resistência, dentro de um edificio de colonização. E isso me traz um pensamento, como é que o arte pode ser hoje um arma de liberação, de resistência muito forte. Quando as outras estão perdendo gas, estão perdendo força, e o arte que a modernidade occidental tem celebrado, mas excluído. Os poetas podem ser bem acogidos na sociedade porque são loucos. É o aura da alta discriminação. Não te levamos em sério, é poeta. E por isso te acogemos. O que os poetas estão dizendo é que não aceitam essa aura. O que os poetas estão dizendo é que o arte pode mudar o luto. E por isso, para mim, é um privilégio juntar a vocês, e claro, ganhar aqui, muito mais forças para a luta de descolonização a nível global, que teremos que levar adelante, e que o povo será agora. É para nós, para nós, uma responsabilidade histórica de compartilhar sua história e de lucharmos. Porque sua liberação é nossa exigência. E não é por ser em África. É porque estou dizendo o mesmo. Ou seja, o que passa no sul da Europa, se nada fazemos dentro da Europa, um dia vai passar aos italianos, aos franceses, aos alemães, porque tem que mudar este mundo tão injusto. E as injustiças se mostram de muitas maneiras distintas. Uma de elas mais grave, obviamente, é o colonialismo, que estamos aqui e que se manifesta de tantas formas. E estou aqui também, e devo dizer, virando a esta mulher, que está aqui, Aida Kinachoa, que é uma das grandes ativistas, que é a plataforma dos afetados por os desahucios na Espanha. E que é ecuatoriana, e que está conosco muitas lutas desta plataforma. E que vai por toda a Europa, tentando levar a luta, a luta contra os desahucios. Para mostrar que esta política de ajuste estrutural é uma política de morte. Ayer se suicidou, como antes de ayer, outro amigo de Córdoba por os desahucios. Não saem os periódicos, não saem a televisão. Já são 60 suicidios por causa dos desahucios. Podemos dizer que há 800 pessoas sem techo aqui em Madrid. Mas, que grande problema é isso? São 800 pessoas. Vamos resolver. E nunca se resolve. Então, eu penso que estas lutas estão todas conectadas. E isso me faz falar de outra coisa que nos é muito cara, que é a tradução intercultural. Migrantes ecuatorianos, espanhóis desahuciados, poetas em exilio, científicos, sociais, solidários. Eu penso que tudo isso é um mundo de liberação e de emancipação. E muitas graças e um privilégio por ser parte desse mundo, que é um mundo muito mais bello que o mundo dos ricos, das opresões, dos corruptos, dos ladrões, que nos estão roubando, nossa propriedade, nossos ahorros, e por vezes nossa dignidade. nós não conseguimos, nós não conseguimos, porque nós resistimos, e quando estamos juntos assim, ainda temos mais força. Muito obrigada. Aplausos 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 Eu tenho que agradecer e insistir muitas vezes em agradecer, por sumarme ao ritual, realmente agradecer a Federico Guzmán que nos tenha aberto esta ecologia do saber, parafraseando a Aventura, em que todos nos sentamos, por menos durante um momento de dia, neste Madrid febril e cruel que temos todos, a reflexionar, simplesmente a descansar de esa neocolonização que todos sofremos, a econômica, a pior. O que não nos está colonizando uma potência bio-migénal, a potência de outro país mais forte, nos coloniza a nossa própria ambição. E é triste. Estamos deixando, deixando-nos levar até o momento em que se morrem pessoas ao nosso lado e nos olhamos ao outro lado. Que o dos suicidios não é fortuito, está aí e está causado por o que todos sabemos. E o ser humano estamos chegando até esse extremo, é a dizer, que há mais detrás da vida, que há mais valoroso que a vida. Aqui há um suicidio em Córdoba e ayer 700 pessoas ou antes de ayer em um mar. Mas que mais dá? Eu tenho que ir correndo a trabalhar e coger o metro que eu quero. Estamos chegando com a sensatez que não vai ficar nada. A nossa cultura é uma cultura totalmente oral. Quando se nos vai um anciano é como repetir a história da Biblioteca de Alejandría ou a Biblioteca de Smara que vai de 1913 por os colonialistas franceses ou como se nos vai uma enciclopedia. Nosos ancianos estamos tentando ser mais rápidos que o tempo no exilio que a ido levando os anos por um. E temos podido rescatar muitas histórias. Hemos podido registrar a obra de 15 autores. 4 deles, como havia mencionado Juan Carlos, já nos deixaram. mas ao menos há um rastro deles. Então, essa luta de resistência, como dizia Buenaventura, dentro de Sajaima que vibra resistência pacífica, resistência anticolonial, é o frente por que temos optado e acho que é um mundo onde a palavra sincera, franca, o verso tem um mensagem claro, tem um mensagem sincero, para nós é mais forte que o linguagem político, é mais forte que os interesses econômicos, é mais forte que o poder do empresário, o poder do magnate, o poder do jeque árabe, o poder do mundo reaccionário árabe. E, bom, acho que este caminho é o que nos vai levar tarde ou temprano a recuperar o que nos han osservado pela porta. A gente está passando o segundo sesto para que o tamanho cai de nós. Obrigada. 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 Eu moro em mesmo idade. Eu nunca Danny moro em 55 anos. Esse é o conosco. Esse é o conosco. Como é que vai? Estou feliz de ver. Sim, sim, sim! Vamos, então! Vamos! 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 Sua aventura de Sousa Santos, eu gosto de falar com ele porque ele é meu mestre. E é muito difícil falar de seu mestre. Vou dizer que eu vejo em muitos lugares do mundo a gente humilde falar de Boa como um taíta. A Boa gosta muito mais estar nos cerros com os pobres, nas villas miseria. Por isso foi um dos fundadores do Foro Social Mundial e leva demasiado tempo fazendo nos ver que não basta somente que pensemos em alternativas, mas que temos que construir um pensamento alternativo de alternativas. Boa foi capaz de enfrentar o pensamento dominante do seu país, Portugal, mas que deu o salto. América Latina. E uma coisa por a qual sempre me regaña, nunca se esqueceu de África. E Boa é dessas pessoas que, por sua coerência, marcam um bom norte. Obrigado, Boa. Eu penso que nós estamos aqui porque fazemos uma aposta. Estamos apostando que há, por um lado, uma alternativa ao neoliberalismo. Segundo, que há partidos emergentes de tipo novo, partidos movimentos que vão ter um desempenho diferente de todos. e por isso vamos estar muito vigilantes, para que isso siga sendo sempre uma prática. E como a prática é contracorriente e exige mais esforço, mais cuidado, mais militação, tendremos que estar sempre muito atentos a todos os desvios que vão poder surgir no caminho. Então, o que partimos da primeira aposta é esta. Nós vivemos em sociedades que são politicamente democráticas, mas socialmente fascistas. Já. Agora. Porque a democracia representativa é pouca. Não aguanta os antidemócratas que a devoram, que a secuestran. Nós queremos rescatar a democracia representativa. Mas isso se faz com a participação da democracia participativa. E essa democracia participativa tem que começar nos partidos mesmos. Ou seja, os partidos que são a articulação, os representantes da democracia representativa, têm que, em si mesmos, ter mecanismos de democracia participativa. Porque quando chegamos ao poder, o primeiro vai ser uma Assembleia Constituyente para mudar o Estado, a reforma do Estado. A reforma do Estado tem que ter um quarto órgão de soberania, que é o controle social dos cidadãos sobre os atos. A reforma do Estado. A reforma do Estado. A reforma do Estado. Nunca será possível proponer isso se nossos partidos de base não nos seguirão de maneira consequente todos os dias, todas as horas. Sabemos que as eleições vão trazer muitas contradicções, mas há que lutar com as contradicções e nunca perder de vista que, sem democracia participativa, ao lado da democracia representativa, que é a última esperança, realmente, do reformismo do que falava meu companheiro antes. Ou seja, os socialdemócratas de ayer são os neoliberais de agora, os revolucionários de ayer são os socialdemócratas de agora. Este é o tempo que vivemos. Mas temos que saber que as nossas condições são distintas. Então, a segunda palavra vai para a inclusão. Nós sabemos que a democracia, a socialdemocracia europeia foi conquistada através de um saqueio violento dos recursos naturais, da esclavidade das colonias. Não podemos pensar em Europa sem pensar o que aconteceu de violência fora da Europa que nós beneficiamos. Então, agora, não nos cremos no conforto dos direitos se vamos seguir no saqueio do mundo, nas injustiças que, por agora, não estão fora da Europa, estão dentro da Europa. Eu penso que o nosso processo incluyente é ainda excluyente. Onde estão os imigrantes sem papéis? que neste momento no Mediterrâneo é um cemeterio líquido, onde tantos morrem quando não morrem no deserto. Eu seria, por exemplo, em favor do Tribunal Penal Internacional, se a senhora Cristina Lagarde, Rumsfeld ou W. Bush poderiam ser incríveis incurriciáveis por ele. Por outro lado, defender agora simplesmente as instituições e mais, é olvidar a história do Podemos. A história do Podemos nasce na rua, no extrainstitucional. E essa extrainstitucional vai ficar com nós. Porque o Podemos não resolveu nenhum dos problemas. Há criado uma esperança. Mas não mais que isso. Não governamos ainda. E por isso, eu penso que se nós queremos manter esta esperança, esta esperança é feita de uma dialética entre extrainstitucionalidade e institucionalidade. Vamos entrar em um período de turbulência política que, como estamos a ver em Grecia, vai ser sempre desta maneira. Quando a democracia avance demasiado, há chantage, há ultimatos. Se destruir a democracia e a deliberação democrática para provocar a gente na rua. Se a gente vai na rua, claro, há as leis antiterroristas que, obviamente, vão controlar a criminalização da protesta. Esta é a trampa. O problema é este. Quando falamos que a esquerda e a direita não vamos discutir muito, por quê? O que está em causa é que há uma crise na direita? Não. Quando dizemos que há uma crise na distinção entre esquerda e direita, o que está em causa é a esquerda. A direita está sempre bem. Não há crise na direita. A direita sabe o que é. É poder. É dominio. É capitalismo global. É colonialismo interno. É patriarcal. É isso. Por isso, nossa estratégia é realmente de reconstruir a esquerda. E para isso, realmente, com muita gente. E porque os partidos socialistas han liquidado as palavras da esquerda, a possibilidade da esquerda, então agora temos que reformar. que não passe por a cabeça de ninguém. Que Podemos vai deixar de ser da esquerda. Que não passe. Aplausos. 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 O último tempo, quando ele фильмou. O que é isso? Professor, é só para eu avisar que está aí o pessoal do... Já está. Se quiser só ir lá dar um aluno. Por que não és bom? O que é isso? O que é isso? Também uma homenagem à democracia brasileira, porque havia o rapper global, dos rappers do Rio Grande do Sul, que não puderam vir, e que nós decidimos, com melhor homenagem a eles, continuar a fazer o espetáculo com todos os outros participantes que já estavam programados, etc. E depois faço, explico o que é o ato criador e depois avanço com o ato criador. Eu saio, entro a mim, se está preparada para entrar. Nós temos é que ter um bom ritmo de saída e de entradas, para não haver tempos mortos. Não, o prazer é a moto, é meu também e nosso, meus caros. Vocês virem aqui, de Vila Nova de Famalicão, que só vemos através do Francão, que passa a semana este grupo e a música cigana, fico encantado. Acho que é uma maravilha. Nós trabalhamos muito com a cultura cigana, mas não cá em Portugal, é fora do país. Vocês em Portugal, como é que é? Vocês designam-se internamente, ou gostam que os de fora vos designem como povo roma ou como cigano? Porque, por vezes, por exemplo, lá fora, na Europa, hoje, fala-se muito do povo roma, não é? Que é realmente um nome mais digno, não é mais digno, quer dizer, a palavra cigana acabou por ser muito... É como a palavra negro-preto, digamos assim, que passou por ser uma palavra que é relativamente pejorativa. Mas vocês apropriaram-se, o caso da população negra também, dos Estados Unidos, diz negro exatamente para o orgulho negro. E, portanto, há também o orgulho cigano, digamos assim. É, exatamente, é o orgulho negro, o orgulho cigano. Olha, só uns pelo minuto. Não podem passar, desculpa. É, porque eles estão ali, para fazer entrevista. Eu espero que eles veem entrevista a cálula. Também vou pegar uma coisa de mais para lá, a minha mesa aqui. A tua mesa é aqui. O que é a banda estava sob aventura? Entra aqui o Favela 31 e Francão, se não pode, tu passas para aqui, onde está o Francão? Agora eu preciso de um novo ramo. É o ato criador, a cegueira. Já vimos, já alterámos. E o francão é que devia apresentar a Minda. Está bom! A brotar em flor. E a procura da explosão de uma bomba interior. E a procura da explosão de uma bomba interior. Boa noite, bem-vindos ao Alice na Cidade. Um abraço e um dia cheio para a vitória. Deixe-me saber que se vai impor saber que olha. Deixe-me saber que lá está a guerra e a pobreza. Uma boa batalha lá tem um ponto de testar. Olha quem quer ser trânsito, a bateria tem rádia. Peça-se sol, já sempre na batalha. Deixe-me saber que está morrendo. Deixe-me saber que está morrendo. Ah, o nosso amigo levanta-se. Foi à sala onde tinha a roca e o fuso para a mulher trabalhar. E nunca trabalhou, claro. Trouxe a roca e o fuso, mostrou e disse, Olha, tia Maria, aqui está. Mas vou-lhe dizer uma coisa. Quer ver a volta que isto leva? Traz-me, no joelho. E disse, leve o diabo ao trabalho. Leve o diabo fiado. Que mulher minha destas coisas nunca mais há lugar. E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre venceu o lugar. Mas eu só quero ser feliz, 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 feliz. Ó que eu nasci, ah! E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre venceu o lugar. Que eu escaparei, que eu era, que eu era. Não me orgulhar E ter a consciência que o pobre venceu o lugar onde tinha-lhe. Acordo-se um saltado Um tiro ao queimar roupa no sono Que fazer com o céu nas mãos No meio do quarto No meio do chão No meio da cama No meio da pesada O céu pesa chumbo As nuvens são de cimento As estrelas são luzes de cabareia e felicidade Onde as minhas putas lutam pela legalidade Onde as minhas trans pedem respeito O que trazem no peito Onde os meus jovens negros são mortos À sombra das estrelas Só porque querem vê-las Sou um criador Vou curar as minhas trilhas Volto já Não me chateiem com distinções A criação é diferente na arte Na ciência e na política Ai sim E quem faz a distinção? Faz arte, faz ciência e faz política Não se aplica Julgo o mercado mal disforçado A arte política é ciência e não há paciência A distinção mata a criação A vedação e a traticada Para não deixar fugir a criação Desmalhada E serei eu criador Sem ser criativo à mistura Ou se criadora E criatura à mistura Eu sou o que tu és Porque eu sou uma onda Que precisa de outras ondas Para fazer as marés Queria porra Mas não olhes para o céu Se vivos no inferno Considera o teu Se vivos na merda Porque há-des de lavar as mãos Antes de cumprimentar a autoridade Viva ao menos a fome Com a verdade A tua esperança de vida Igual ao menos a morte Se não morrer hoje Estás morto com muita sorte Amanhã Que a morte anda à solta Com as polícias em volta Se amanhã está morta Que esperas da noite Que te bata à porta Querido Boaventura Te quero perguntar Que passa neste mundo Que não podemos melhorar Eu venho desde Chiapas E te quero yorretar O mundo está em peligro Que devemos enfrentar Escucho palavras Que me llevan a pensar Não sempre as entendo Mas quero descifrar Estão as epistemologias Da onde é o sul E lá de atrás Não entendo claramente Por onde começar Rappiando esta pergunta Te quero yorretar Boaventura Criando algumas formas De pensar e de estar Meu querido António Eu te quero contestar Nas epistemologias Da onde é o sul Dão muito de te hablar Pero se só te hablar apenas Serão coisas bem pequenas Que se podem ignorar Somos criadores Vamos curar as nossas feridas Voltando já A tesão é a temperação A tesão é a arma na mão A tesão é a libertação Somos criadores Vamos curar as nossas feridas Voltando já Obrigado 1, 2, 3, 4 Há uma linha de sal Entre os de aqui E os de ali Há uma linha de sal Entre os de aqui E os de ali Os campesinos Campesinas 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 do mundo Lucham cada dia Por terra e libertad Los pueblos indígenas Del sur global Enfrentan cada dia O fascismo social O fascismo social É É Linha de sal Aqui é Portugal Não lidamos mais pela mudança social Linha de sal Aqui é Portugal Não lidamos mais pela mudança social Linha de sal Cheguei à Amadora Cheguei à Amadora Que visão monumental Era a palma da malda Nunca soube nada igual Linhas e missais Não as encontrei Só corações idais E nenhum fora da lei Linha de sal Aqui é Portugal Não lidamos mais pela mudança social Linha de sal Aqui é Portugal Não lidamos mais pela mudança social As colinas atravessam As colinas da cidade Nelas se professam Mapas de realidade A sombra é um pote Cria o controverso Ronda-se a composta Acho o verso Siguei em Amador Sempre há você Que rap está na casa Mante resistente Mundo e rua Salí e misturado Trabalho com efeito Hoje há resultados Linha de sal Mante resistente 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 Obrigado.